Averro amassadores Averro amassadores E tem que ler o tepia 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 Averro amassadores E tem que ler o tepia 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 Por um veridade Seus que matou na rua Já que eu Se loucura Nasu chão Tu queres E que eu falava este E vou dar valeste Se loucura Nasu chão Tu queres E que eu falava este E eu falava este E vou dar valeste Se loucura Nasu chão Te queres Música 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 Música